O meu filho, o que você tá fazendo aqui? Você tá de olho aqui na câmera? Oxi, velho! Você tá de olho na câmera aqui, velho? Você conheceu a câmera nova aqui da Filmarge? E aí, meu filho? Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui, Guilherme News e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu mundo em Minecraft. Eu vou sacrificar esse porco em nome da série. Não, tô brincando. Coitado, ele porco tá aqui me acompanhando a gravação. Mas, gente, vocês lembram do que eu falei pra vocês? É que a gente tem que liberar um espaço aqui na vila. Porque a gente vai dar a volta aqui na vila aqui por trás. E a gente tem que arrancar essa madeira. E é isso que a gente vai estar fazendo também neste episódio. Porque é bom que a gente arranque um espaço pra gente poder ter uma noção de... É, velho! Olha esse porco camuflado aqui. Nossa, quase que eu não vi esse bicho aqui, velho. Enfim, é bom que a gente tenha uma noção de espaço, né? De como que a gente vai instalar cada coisa. É uma caverna dentro da montanha. Olha que interessante. Ah, tá, tá. Eu tô desviando muito o assunto aqui. É, então eu vou ligar aqui a segunda conta pra vocês poderem ver. Nossa, outro porco preto aqui, velho. Pra vocês poderem ver de cima como que vai ficar o processo. Acho que ver de cima vai ficar bem mais interessante que vocês verem isso debaixo, né? Não sei se vocês entenderam aí. E é isso, gente. Bora desmatar aqui um pouco dessas florestas. Toma cuidado pro Ibama não pegar a gente aqui, né, velho? Porque você sabe como é que é, né? É isso, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Bom pessoal, então tá. Eu peguei um pouco daquelas mudas que eu tinha conseguido. Coloquei aqui no meio dessas florestas pra dar um pouco mais de preenchida nelas, né? Até porque elas estavam bem... Essas florestas estavam bem peladas, né? Por assim dizer. Tava uma coisa bem sem árvore. Mas enfim. Bom, a gente vai tá começando aqui a aplanar a primeira região que vai ser esta aqui, ok? Só que a gente teria que pegar nosso bico, né? Pra poder quebrar esses tonos que vai ter aqui debaixo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um bico. Eu vou montar um bico bem rapidão aqui. Pra gente poder quebrar isso aqui, essa montanha aí. Deixar ela no mesmo nível ali embaixo, olha lá. Aí que tá, cara. Será que seria legal aplanar tudo e deixar no mesmo nível? Porque ficar subindo estrada aqui, construindo casa aqui em cima, é uma coisa que, né... Não sei, velho. Bom, então tá. Eu vou tá coletando aqui um pouco de ferro pra gente poder tá montando aí o nosso bico. Se eu não me engano, deve ser essa aqui a quantidade exata pra poder colocar o bico completo, né? Então tá. Vamos voltar lá pra superfície pra gente poder tá fazendo todo esse processo. Assim mesmo, acaba. Um tanto tempo amando e Come on! Bom, eu sou o Vulton aqui, dá só uma olhada como que ficou, cara, deu um trabalho do cão ficar limpando a sua área, como vocês viram aí no vídeo, eu tive que rebentar aquela parte ali todinha, mano, mas tá aí, bom, a gente tem um pequeno desnível ainda, mas eu tô percebendo ainda, dando aquela analisada básica pra gente ver o que a gente faz, a gente deixa assim, faz uma escala subindo, ou a gente dá mais uma desnivelada aí, mas de resto aqui, eu já dei uma boa replinada aqui, então dá pra gente construir várias coisas por aqui, ok, aqui nessa direção, deixa eu chegar aqui pra mostrar pra vocês, deixa eu vir pra cá, aqui ainda tá meio esburacada, a gente vai ter que arrumar essa aqui agora, principalmente essa parte aqui, aquela parte ali, ok, e isso aqui vai ser a próxima coisa que a gente vai arrumar, só que antes disso eu vou pegar aqueles itens que tá no baú e vou transferir lá pra baixo, porque é o que a gente precisa poder guardar tudo, ok? Bom, então tá, acho que todos os itens que a gente tinha aqui, que tava enchendo o nosso baú, já foram todos guardados, mais ou menos, né, ele tem algumas coisinhas aqui, mas agora a gente tem que passar lá pra cima, aliás, não, eu guardei até demais, cara, a gente tem que pegar aqui um pouco da nossa grama, tá sendo estocado aqui ainda, e colocar, pra gente poder aplainar a região que a gente tirou, que tem aqueles buracos, então eu vou pegar mais um pouquinho aqui, não, é isso aqui tudão, velho, calma aí, mano, não é pra pegar tudo não, isso, só um pouquinho, tá bom, acho que se brinca, a gente coleta mais grama lá também, então não tem problema, deixa eu coletar aqui, deixa eu guardar essa madeira que a gente pegou, velho, cara, tem muita madeira, a gente tá com madeira em excesso até, a gente tem que fazer uma sala de madeira, junto com uma farm de madeira que vocês pediram, né, isso eu comento bastante sobre pra mim fazer uma farm de madeira, mas, gente, sinceramente, eu acabo coletando madeira muito mais rápido na mão do que fazer uma farm, porque a farm não é uma farm 100% automática, ela só estoca madeira em um canto, né, tem a farm de Wither, sim, tem a farm de Wither, mas acho que o trabalho todo de você fazer essa farm que estoca madeira em um canto e de Wither, na minha opinião, eu não sei, velho, pra mim, assim, não compensa tanto, mas pode ser que eu faça, assim, isso é uma opção, uma das opções, é que a gente fizer farm de tudo, qualquer tipo de coisa que a gente conseguir fazer, né, mas, no momento, pra mim, não tá sendo, não vai ser muito válido fazer farm de madeira, até porque, na mão, a gente pega, assim, o cortado é o suficiente pra gente aqui, então, né, eu dei uma boa planeada aqui com a gente sobre vocês, né, obviamente, falta a gente arrumar esses buracos que estão aqui, então, eu vou ligar aqui, no caso, a câmera secundária, pra vocês poderem ver todo esse processo, ok, é, realmente, aqui tem um buraco tremendo aqui, velho, isso aqui tá uma destruição total. E aí Música Bom pessoal, voltando aqui, estou aqui na nossa farm linda, mas pra gente poder tá recuperando novamente nossa pá, cara, nossa pá tá só o toco, velho, olha só, agora tá recuperando, ela tá aumentando aí a textura dela, velho, mano, ficou só o toco. O toquinho da rabiola, velho, a gente cavucou aquela montanha inteira, mas realmente, pessoal, o resultado ficou incrível. Agora a gente não precisa mais ter que ficar limpando aos pouquinhos, a gente obviamente faz algumas jujus de outro, mas de resto já tá tudo limpo, então a gente consegue ter uma base muito boa do que a gente quer fazer. E se por algum motivo a gente quiser já fazer alguma construção mais espalhada pra depois emendar com estrada, a gente já pode fazer assim porque já tá tudo uplineado. Então tá, vou ficar aqui até recuperar minha espada e minhas ferramentas, depois que eu terminar de recuperar tudo, pessoal, eu volto com vocês. Bom pessoal, acho que deu pra dar uma boa recuperada aqui, deixa eu dar só mais uma porradinha aqui de leve, ok, perfeito, cara, já tá quase tudo aqui no máximo, então a gente não precisa recuperar mais, até porque o nosso tema, a gente, o Birkin 3, então vai demorar bastante pra voltar a quebrar. Mas tá aí, gente, quase tudo pronto, pá, de boa, pegar aqui um pouco de pera só de balé, nossa, né, isso aqui tudo também. Enfim, gente, bora lá voltar pro nosso mapa pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado final, beleza? Bom pessoal, estamos aqui de volta, deixa eu subir aqui em algum lugar pra gente poder tá planeando com essa elitra. Vocês estão comentando bastante, várias ideias aí pra mim poder tá fazendo aqui no mapa, inclusive uma das ideias que eu tive e um inscrito também ressaltou, é a da gente fazer, pessoal, um balão pra gente tampar aquela Iron Farm. E coloquei meu projeto, quando eu for fazer a segunda Iron Farm, aquela segunda parte ali, a primeira, a última parte de cima, a gente tampa com o balão, e essa segunda Iron Farm que vai ficar mais ou menos naquela altura ali, a gente faz a sexta, então a gente faz um balão gigante. E como vai ficar no céu, não vai dar aquela impressão de torre ou coisa do tipo, né, vai ficar uma coisa bem legal mesmo, vocês vão ver o resultado quando a gente fizer, certo? Então tá, vamos lá, vamos voltar aqui pro nosso projeto que é, eita, não é essa flecha não, essa flecha aqui é a flecha da rede ponto 50, é essa aqui, isso, beleza, isso, perfeito, nossa, show de bola agora. Então tá bom, gente, é o seguinte, deixa eu só pegar uma altura adequada aqui, isso, beleza, chegamos, olha aqui, ó, essa parte aqui tá toda planeada já, essa aqui também, pá, deixei aquele buraco ali só porque é um pouco atrapalhoso limpar aquele buraco ali, eu deixei ele aberto por enquanto, porque vai que no futuro a gente quer dar uma entrada ali dentro e ver se tem alguma coisa interessante, né? Mas de resto, pessoal, olha só, tá tudo planeado, se a gente quiser vir fazer alguma coisa aqui, a gente pode fazer aí no futuro a gente só liga algumas estradas, né? Olha só essa parte, bom, essa região aqui eu não sei ainda se eu vou deixar ela dessa altura e fazer coisas em cima, ou então se eu vou deixar ela no mesmo nível que essa parte aqui de baixo, né? Que é o nível da água, que é mais ou menos 64 de altura, ok? E aí, pessoal, aproveitando aqui no caso, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, né? E essa pergunta também vai estar na descrição do vídeo pra vocês poderem responder, por favor, não respondam nos comentários e sim no link da votação que vai estar na descrição. Pessoal, em que horário aí vocês, mais ou menos, preferem assistir vídeos aqui da série Meu Mundo ou qualquer outro vídeo do canal? É, atualmente eu tô postando vídeo aí meio-dia e meia, que é um horário que eu acho bacana, né? Que é a pausa da escola de vocês, pausa por almoço, enfim, qualquer outro tipo de pausa aí, normalmente meio-dia e meia ninguém faz nada nesse horário, né? Tá almoçando ou coisa do gênero, então eu decidi, eu sempre decidi lançar os vídeos nesse horário, né? Meio-dia e meia. Mas eu não sei realmente, porque eu não sou vocês, então eu não sei o que que se passa na vida de vocês, que horário que vocês costumam assistir o vídeo de vocês na internet, ok? Então, pessoal, não se esqueça de responder aí na descrição. Caso você não tenha muita preferência de horário, tanto faz, você chega em casa, assiste à noite, não se esqueça de marcar a opção pra mim, tanto faz, lá na votação. Porque aí, é como se você tivesse tanto faz um horário. Agora, tem gente que só pode assistir em tal horário, então essa pessoa vai lá e marca. Ah, mas eu posso assistir nesse horário, naquele outro e naquele outro. Então você marca também nos três, então você vai ter essa opção de você conseguir, pessoal, marcar aí nos três horários, ok? E isso é muito importante, eu preciso muito que vocês respondam essa enquete, porque ela vai valer muito a pena pra mim. E, pessoal, também quero pedir uma outra coisa aí pra vocês, que é o seguinte. Gente, eu estou passando por um problema aqui em relação à minha network no canal. E essa minha network atualmente está me roubando, cara, ela está me roubando tanto aqui no canal, cara, eu poderia ter condições de investir em microfone melhor aqui e outras coisas, mas essa network está me roubando muito. Então eu peço, por favor, que vocês não usem AdBlocks, né, aqueles programas que proibem propaganda nos vídeos, aqui nos meus vídeos. Porque, cara, isso está me prejudicando muito e eu estou tentando resolver esse esquema com a network, mas a network foi meio que abandonada, então assim, gente, eu estou tendo muita dificuldade em relação a isso. Então eu peço muito pra vocês que não usem nenhum programa pra poder barrar as propagandas do YouTube. E, bom, como vocês sabem, eu gosto de conversar com vocês aí e trocar várias ideias e assuntos, né? Então, eu peço que vocês me ajudem bastante porque um dos meus objetivos é ter que sair do trabalho pra eu poder conseguir manter o meu canal e os meus estudos sem ter que largar o canal, cara. Então eu preciso muito do apoio de vocês. Então eu preciso, no meu objetivo principal agora, cara, é conseguir me manter com o canal, ok? Então eu preciso muito do apoio de vocês, eu nunca precisei desse apoio o que eu estou precisando agora, gente. Antigamente pra mim tanto faz se pegasse 10 mil views, tipo assim, se teve duas pessoas assistindo pra mim já estava bom. Mas hoje não, cara, eu estou precisando muito do apoio de vocês, divulgação, cara. Se você tem um amigo seu que assiste, sei lá, velho, recomenda aí pra pessoas que vocês conheçam aí, que gostam do jogo, enfim. Eu preciso muito da ajuda de vocês ultimamente, ok? E, gente, é o seguinte, eu estava no Twitter aqui e um inscrito me falou uma notícia tanto quanto meio chateado, cara. Eu fiquei até meio triste com essa notícia. E é o Ronald Ferreira, né? Ele faz alguns thumbnails também na série Pixelmon e ele falou que o sobrinho dele, que assistiu também meus vídeos, cara, ele faleceu. Então ele pediu pra mim homenagear ele aqui na série, cara. Eu vou fazer isso aqui porque, pô, velho, não tem como a gente não fazer, né? Tem que ir, né? Pô, velho, convenhamos, né, gente? Pô. Então tá, eu vou coletar aqui. Não, vamos fazer uma coisa mais especial, peraí. Eu vou coletar, eu vou pegar uma nametag com um villager aqui. Qual que vai ser? Pegar um... Tá, eu já peguei aqui um pouco de esmeralda, cara. É, realmente esses villagers são muito caros. Então eu vou ter que pegar aqui, acho que é tudo na mesma faixa de preço, né? Esses carinhas aqui. Deixa eu pegar aqui uma nametag. Ele pediu pra me colocar o nome do sobrinho dele em um villager. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no villager hoje, mas eu prometo, cara, que depois que a gente arrumar lá em cima e tiver locais para a villager, eu coloco ele em um lugar um pouco melhor pra fazer, ok? Beleza, eu vou colocar aqui Gabriel da Rosa em uma carinha de alegria, porque, né, gente, tem que ter momentos felizes. Se alguém falar aí que, ah, é fake, não sei o quê, gente, eu dei uma olhada realmente no perfil dele e as coisas realmente aconteceram desse jeito, e é, velho. Então tá lá. Eu sei que muita gente vai pedir, gente, me homenageia aqui, Wizzy, manda a nametag, eu também quero participar. Gente, calma aí, gente, eu posso fazer isso poucas vezes aqui, senão o negócio sai do ponto. Tá, como ele pediu pra me colocar aqui em um villager, cara, eu vou estar colocando em algum desses villagers que ficam aqui. Ainda assim, acho que não vai ser uma coisa tão especial, não. Mas, se no futuro a gente precisar, a gente troca de villager e bota ele lá em cima quando tiver tudo arrumado, em algum lugar mais especial, ok? Pode ser... Pode ser nesse villager aqui que tem sorte, cara. Vamos colocar esse villager aqui que tem sorte. Ah, eu preciso da outra conta, né, der. Calma aí. Um, dois, três, e pá. Pronto, pronto, pessoal. Tá aqui já a nametag instalada no villager. Então tá, pessoal, vambora. A gente tá aqui em cima da nossa villager, né, vamos tentar dar uma visualizada aqui, ver se a gente pode estar fazendo alguma coisa. Eu tava pensando, cara, em fazer mais barcos, até porque só esse barquinho aqui tá meio isolado, né. Tava pensando em fazer mais barcos e colocar eles aqui um pouco mais pra trás, como se fosse tipo um trilho de barcos chegando por aqui assim. Talvez colocar mais um barco aqui assim, já que nessa área que tá tão vazio, tipo um barco vindo daqui pra lá, entendeu? Eu acho que seria uma boa, hein, velho. Pra ser mais sincero com vocês, eu acho que o local ideal pra colocar esse barco, cara, em vez de ser lá no fundo, pode ser aqui, cara. Como se a gente tivesse vindo uma trilha vindo pra cá e o outro vindo atrás aqui, ó. Pra poder passar, entre aspas, debaixo daquela ponte. Não acho que aquela ponte ficou pequena, mas não teria como eu fuzer ela maior pra meio que, entre aspas, caber o barco, porque se fizesse ela maior, seria um trem assim, entendeu, gente? Então não teria como. Então, entre aspas, o barco passaria ele debaixo, mas não tem como, né. Então eu vou coletar ali os materiais pra gente poder estar fazendo mais uma réplica deste barco, certo? Pra gente fazer aqui, pessoal, e eu volto com vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.